Aí galera, acabei de chegar aqui em Campo Grande e vim direto pra concessionária Land Rover daqui, que é do Grupo Enzo, pra mostrar pra vocês todos os detalhes da primeira Defender noventinha da atual geração que chegou aqui em Campo Grande. Na verdade, também uma das primeiras do Brasil, né? Chegaram pouquíssimas dela aqui no Brasil. E eu tava ansioso, eu tava até preocupado de não conseguir gravar ela, porque eu tava passando uma semana lá em São Paulo, e eu pensei, cara, eu vou chegar em Campo Grande e esse carro já foi embora. E lá em São Paulo eu não encontrei, mas deu tempo, cheguei aqui, o carro ainda tá aqui no showroom e eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Já deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal, tá? Eu tô trazendo vídeo todos os dias aqui, sempre 11 horas no horário de Campo Grande, meio-dia no horário de Brasília, então dá essa força aí pra gente. E se quiser concorrer a Maroc V6 Cabinins Simples da quinta edição do Oficial Trunk, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários como vocês podem fazer pra participar. O sorteio é totalmente autorizado pela CECAP e tá tudo certo conforme a Azulei, fechou? Vamos começar falando, pessoal, sobre a nomenclatura. O que significa 90, o que significa 110 e o que significa 130. Inicialmente, esses nomes designavam a distância do entre-eixos do carro em polegadas, tá? Sendo a 90 a menorzinha, a 110 a intermediária e a 130 a maior. Inclusive, a nossa Defender, que a gente tem, é uma Defender 130. Ela é quatro portas com caçamba, mas existe também a Defender 130, duas portas com caçamba. Então, ela é a que tem o maior entre-eixos. Nessa geração atual, ela ficou maior, pessoal. A 90, acabou que a nomenclatura acabou designando os carros duas portas, quatro portas e também, provavelmente, vai vir aí, já tá em testes, uma Defender 130 que vai ser até maior do que a 110. Então, hoje, por exemplo, se a gente fosse pegar a Defender 90 e calcular em milímetros as polegadas, ela seria tipo 101. A Defender 110 seria 118. Então, o carro, ele aumentou bastante também, né? Pra ter mais comodidade, pra ter mais conforto, naturalmente, os carros, eles vão aumentando aí de tamanho. O design dela, pessoal, vocês conhecem bem o design dessa Defender. Ela tem aqui vários elementos que se assemelham, né? Que trazem a essência da Defender original. Diferente da Mercedes Classe G, do Jeep Wrangler, a Land Rover, ela fez uma escolha de modernizar muito mais o carro e trazer alguns detalhes do carro original pro novo carro, tá? Então, você vê que ele tem um estilo mais reto. Essa lanterna traseira, por exemplo, é uma lanterna traseira super moderna, mas não é idêntica ao modelo anterior. Ela traz esses elementos da Defender original, por exemplo, as janelas alpinas. Essas janelas aqui até tem uma história legal, porque quando eles estavam testando a Defender, quando ela ainda nem chamava a Defender, eles queriam ver os alpes do teto, né? E aí, desenvolveram essas janelas que ficam na parte de cima, mas na lateral. Aqui na frente, pessoal, ela tem faróis com projetor em LED, tá? Essa configuração com todos os detalhes pretos, mas com a roda destacando e essa parte da frente do para-choque destacando. Eu gostei bastante também. Tem um milho aqui, ó, sensores de estacionamento. A escrita preta, ela tem aqui o pisante, que também remete ao Defender anterior, né? O Defender original, só que tudo nesse carro é funcional, tá? Não é, tipo, só estético. Tudo dele funciona mesmo. Ó, tem aqui um estribo. A roda dela é grande, hein? O pneu é grande e a roda também. Vamos ver a medida. 2, 5, 5, 60, aro 20, roda aro 20. Tem freio a disco aqui atrás também, freio a disco ali na frente. O estepe tradicional aqui na porta, ganchos aqui atrás. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Ó, suspensão independente. Olha aqui as duas saídas de escape. E segundo a Land Rover, esse carro aqui, ele é o carro off-road com maior capacidade que eles já produziram na história. Tem muita tecnologia, tem modos de condução. E luxo, né, pessoal? Porque desde o início dos tempos, a Land Rover, ela remete a isso. Um carro luxuoso que dá pra você ir pra trilha, dá pra você pegar uma terra com ele. E a Defender, ela tem todo esse estilo, olha, com parafusos aparentes, pra mostrar que é um carro robusto, né? Pra mostrar que é um carro bem, bem estilosão, né? Olha que top o acabamento dela. Couro por todo canto. E a gente vê os detalhes do acabamento aqui, ó. Até aqui tem uma borracha especial pra quando você fecha a porta do carro. Como ela é duas portas, a porta da frente aqui, a única, ela é um pouco maior, ó. Como você vê que ela tem aqui todo esse acabamento e ainda tem um palmo de porta maior do que a Defender original. E tudo muito bem acabado, olha. Acabamento... Isso aqui não é couro ou é um couro, mas é um acabamento super fino, sabe? Um trem chique nela. Eu gosto desse estilo de contrastes, né? Por exemplo, o volante, ó. Volante em couro, mas ele tem esse detalhe aqui em prata. Vocês podem ver que isso aqui é touch, ó. Ele é touch, depois quando eu ligar o carro eu vou mostrar ali pra vocês. Ela tem esse estilo aqui na janela traseira. E aí o banco, ele é elétrico, tem vários ajustes, ó. Ajuste de lombar pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo, inclinar. E aqui a gente traz o banco pra frente pra ter acesso à parte de trás do carro, ó. Trouxe o banco pra frente, ele já vem totalmente. E a gente pode também rebater ele pra entrar. O espaço aqui, ó. Vamos ver. Vamos trazer aqui pra trás. O espaço aqui é bom, pessoal. Ela é até bem espaçosa. Aqui ela tem um porto-objetos pequenininho. Tem uma entradinha USB. Saída de ar-condicionado pro banco de trás. Entrada USB-C. E também umas tomadinhas 12 volts. Todo o assoalho dela, até troquei de câmera aqui pra ficar melhor pra vocês. É um assoalho plano, tá? Tem porta-copos aqui embaixo. Porto-objetos. Ela tem... O acabamento é bom aqui em todos os lugares, olha. Tem a alcinha PQP, a famosa alça. Aqui é a visão da janela alpina. E olha que legal. O teto solar dela, panorâmico, vem até aqui. E você ainda tem a janela alpina. Então o carro, ele tem um visual aqui sensacional. Sensacional mesmo. Sobra um pouco de porta-malas ali atrás. Vou mostrar pra vocês. Vamos sair. Mandar o banco aqui pra frente. Eu acho que isso aqui é um tweeter, né? De som. E vamos rebater o banco. Sair dela aqui. O sistema de som que ela tá usando é um som Meridian, tá? E vamos também abrir o motor. Vamos ver como que é o motor dela. O motor continua sendo, na verdade, aquele tradicional P300. Que já vem também nas quatro portas, tá? Não tem previsão de virar diesel pro Brasil. Esse motor é gasolina, turbodiesel, quatro cilindros. Vamos abrir aqui. Com vocês, o motor 2.0, turbodiesel P300 da Land Rover. Esse motor gera aí 300 cavalos. 40,8 quilos de torque. E ela tem também um câmbio ZF automático de oito marchas, tá? É um motor bem potente, tá? E eu acredito que nessa Defender aqui noventinha, que ela tem um pouco mais... Acredito que ela seja mais leve, né? Por ser um carro menor. Ele deve ter um desempenho até bem superior em relação a 110. Talvez ela seja até um pouco mais forte. Um pouco mais esperta do que a 110. Vamos abrir aqui, ó. Ela tem a maçaneta, mas é um botão aqui atrás. Sobra um pequeno espaço de porta-malas. E você vê o revestimento do carro. É tudo muito bem caprichado, ó. Tem um pequeno tampão pra colocar aqui, né? Pra não ficar a amostra o que tá no porta-malas. Tem gancho por todo canto. Iluminação. Então, aqui a gente pode abaixar o carro pra colocar alguma coisa aqui com mais facilidade. Tomada 12 volts. Aqui, olha, tem porta-objetos. Abrindo aqui, você tira... Você consegue acessar também ali o... O estepe, né? E aqui embaixo, a gente tem macaco. Toda essa parte de... De segurança do carro, né? Super top, pessoal. É um carro... É um carro diferente, né? É um carro estiloso. E eu gostei muito dessa 90, viu? Gostei muito mesmo. Vamos entrar aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês... Como que é o... O interior. Ela tem uma chave presencial. Botão start-stop. Ó, o barulho dela é bonito de ouvir, hein? Painel TFT. Tá? 100% digital. Tem uma tela digital. Aqui, 100% digital também. Aqui a gente tem entrada USB, USB-C. Tem até um nano SIM. Né? Que é um pequeno cartão de memória. Mais uma tomadinha 12 volts. Aqui no console central. Ela tem um... Um espaço também. Um acabamento gostoso de encostar. E é o que eu falei. Quando você liga, ó... Os botões são todo touch, né? Você só encosta e mostra. Deixa eu fechar aqui que ela tá apitando. Porque a porta tá... Tá aberta, ó. Fechei a porta. Ele já desceu o volante. Configurou. O banco, ele tem três memórias, né? E aqui, ó... A gente tem ar-condicionado de duas zonas. Tem o sistema auto-hold. Esse sistema aqui é o sistema de abaixar ou levantar o carro, ó. Então eu apertei esse botão. Ele já tá levantando a suspensão do carro. Câmbio automático, como eu falei, ó... Ele tem a função Sport pra você mudar aqui. É um câmbio automático ZF de oito marchas, né? E vamos dar uma olhada nas câmeras. Ah, tá. Tem que destravar. Ó... A gente tem aqui as câmeras 360 graus dela. 360 graus, né? E ela faz uma projeção tão bacana que se você vira a roda, ela vira a roda na projeção também. Isso é muito top. Muito top mesmo, olha. Ela projeta o carro inteirinho. E ainda tem os modos de condução, né, pessoal? Porque esse carro, ó... Tem aqui uma câmera off-road. Pra gente ver, na verdade, essa câmera off-road, ele tem essa opção pra gente ver os obstáculos mais perto. Quando a gente estiver numa situação mais abrangente, né? Mais de terra, mais de pedra e tudo mais. Ó, que a gente vê toda a parte da tração, estilo de direção, energia, inclinação do carro. Aqui o sistema onde a gente vê a capacidade de imersão dela, né? Aqui, ó. No máximo, 80 centímetros. E vamos dar uma olhada, vamos ver onde que a gente coloca os modos de condução. Não é aqui. 4 por 4. Aqui, ó. Info TR. Tem o modo eco, o modo conforto, o modo cascalho e neve, lamas e buracos, areia, pedras, travessia. Que é quando tá no rio. E o modo configurável, pra você configurar aí da forma que você achar melhor. Aqui a gente tem o sistema de permanência em faixa, né? Ele tem aí todo o sistema do ACC, que é o piloto automático adaptativo. Tem frenagem de emergência. Tem sistema de permanência em faixa. Então, o carro, você dirige ele praticamente só segurando a mão no volante. Galera, vídeo rápido aqui pra vocês, pra mostrar todos os detalhes dessa Defender 90. Agradeço o pessoal do Grupo Enzo, que disponibilizou o carro aqui pra eu mostrar. Um carro icônico, que tava faltando chegar no Brasil. Essa noventinha, eu acho que era também uma das mais esperadas. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um like nesse vídeo. Se inscrevam no nosso canal. E é isso aí, pessoal. Fechou? Até mais.